E aí rapaziadinha, tranquilo? Aqui é o Leo, rapaziada no vídeo de hoje, olha o bagulho no céu, da hora Rapaziada no vídeo de hoje eu tô atrasado família, super atrasado, tenho que chegar correndo em São Vicente, tá ligado? Então o vídeo de hoje vai ser aquela famosa tag, quando você tá atrasado tem uma XRE 190, 300 é quando os caras postam aí A minha é 190, então vamos meter em marcha família Vamos acelerar a bichona Rapaziada, quem for novo aí já deixa o like, se inscreve no canal, vídeo novo aqui no canal todo dia rapaziada Todo dia tem vídeo novo aqui, então já vai deixando o like aí Se é louco, hoje eu tô atrasado rapaziada Era pra me estar em São Vicente em duas horas Duas horas família, vamos entrar lá Vamos dar uma diminuída aqui, né Rapaziada, já comprei os Retro da F800, vou colocar Vou colocar ele hoje, mano Aí eu vou fazer um noturno já, já com o Retro da F800 Não dá uma hora, comprei um enxave família Não é aqueles que não dá pra enxergar, tá ligado? Que eu comprei e dá pra enxergar Também vou mostrar ele Pra vocês não comprar o errado, tá ligado? Bora acelerar Vamos de quinta aqui mesmo, suada Vou trocar o óleo da moto Já vai deixando o likezão, hein família Todo dia que eu trago vídeo acelerando É louco, hoje eu tô com pressa A 190 ela vai chorar hoje A 190 ela vai chorar hoje A 190 ela vai chorar hoje Baixão assim pra fazer a thumb, né rapaziada? Aquela thumbzinha chave Será que o comando, rapaziada? Não o comando, acho que não é, não. Detran... Detran ou atras? Não, atras, cance que está bem. Comando, não. É que eu estou com capacete e com a mochila aqui, mano. A mochila está quebrada, senão tampava... Passa no radar, mano. Passa rápido. Suar minha 60 é rapidinho. Já vai deixando o likezão, hein rapaziada? Compartilha o vídeo aí. Vamos juntos. Compartilha, mano. Tem que compartilhar pra ajudar a nós. Eu sei os parceiros que compartilham tudo aí. Quando vocês compartilham, rapaziada, eu consigo ver... Pelo analítico do YouTube, tá ligado? Dá pra ver lá quem compartilhou. Vamos acelerar. Vamos lá. Veis com estrelas mas... Vou parle mesmo em Lucas. Ah. Boa noite! Troquei a pastilha do freio traseiro hoje, rapaziada Já tá como agora? Bem melhor Sai louco na hora de frear Tava ferro no ferro quase, mano Vou tentar deixar a foto aí pra vocês, velho Tava ferro no ferro Sinalzinho Sai louco, a moto tá quente, família Tá quente, ó, bichão Eu moendo também Vim moendo, sai louco Esquentou, ó, bicho Será que vai demorar mais? Tô achando ela fraca, mano, a hora de sair, tá ligado? Não sei se tá patinando Vou ver se eu troco o óleo amanhã, já rodei Esse óleo, rapaziada, como eu coloquei o errado Vou esperar dar uns 500, 600 km, aí eu troco Já tô com um lá em casa, já Certinho Aí eu já troco Tô conversando com vocês aqui, ó Já esqueci que tava atrasado, ó 52, suave Já já chego Fica conversando no vídeo, acabei esquecendo Tá ligado? Esquecendo que... Tem que chegar logo Vai ficar a chave com o Zaytru da F8C, né? Opa Deixa o likezão aí, hein, família Não esquece de deixar o like Pra ajudar a nós Corta E aí E aí Amém. Bora família, voltamos. Aqui não pode bobear que aqui é foda mano. Tem gente atravessando a rua, o cara fechando ali sem dar seta. Tem cara de bike, é foda. Aqui o bagulho é louco e tenso, a outra aqui ó, panguando no meio da rua. Caralho. Aí bate num zé desse. Que nem aqui ó. O cara jogou de lado de lá e já veio aqui pro meio ó. Tá ligado? Não sabe onde fica, olha lá. Não sabe onde... Pular do caralho. É isso aí família, esse é o vídeo de hoje. Se curtiu já deixa o like aí pra ajudar a nós. Se inscreve no canal. Tá ligado? É isso aí, tamo junto. Valeu família, até o próximo vídeo. Já tô chegando aqui. É isso aí. Tchau.